Muito bem, de volta com Delta Notícias, edição noite. E agora, eu recebo aqui no nosso estúdio o vereador eleito pelo PSB, Carlson Pessoa. Ele volta hoje de uma viagem lá de Teresina, onde esteve aí solicitando melhorias para a nossa educação. A educação em Parnaíba, que todo mundo sabe, já foi pauta de grandes assuntos, entre eles o transporte escolar. Eu vou deixar que ele fique à vontade para falar sobre essa visita que ele fez e abordar os demais temas. Boa noite, Carlson. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui na nossa programação. Vamos falar sobre essa visita de uma maneira geral. O contexto foi buscar uma atenção maior, é isso? Boa noite, Tiago. Boa noite aos meus colegas do TV Delta. Antes de respondê-lo, é bom dizer que vejo aqui equipamentos novos e perspectiva de melhoramentos, dentre outras coisas. Isso é bom para a TV, é bom para a comunicação que Parnaíba carece. A nossa ida, Teresina, eu estou vivendo esse momento novo, não é? E eu resolvi a Teresina primeiro para agradecer o deputado federal Atila Lira, ele que é do PSB, do meu partido, e fazer uma visita de cortesia e já também intencionando pedidos. O político vive de pedir. E foi com esse propósito, o discurso foi esse. E como eu ainda não sou vereador, ainda não estou exercendo a legislatura, sou vereador eleito, então eu tenho que ir onde eu posso mesmo que informalmente. Fui ao deputado Atila, secretário de Educação, fiz alguns pleitos, dentre eles, eu tive uma comunidade onde eu fui o mais votado, na Lagoa do Portinho, fui o vereador mais votado. E lá eu já venho sentindo essa carência há muito tempo da juventude. Não tem uma quadra poliesportiva, não tem calçamento, o posto de saúde funciona precariamente, não tem nada a comunidade. Não tem a marca do poder público, um posto de saúde que funciona acanhadamente, todo mundo sabe disso, é exemplo dos demais, da maioria na cidade. Todo mundo sabe disso, o próprio prefeito eleito sabe disso. Eu imagino que ele já esteja, nesse momento, se articulando para reverter essa situação. Então eu fui ao deputado federal Atila Lira, pedi atenção àquela comunidade, pedi a segunda vez, eu tinha pedido aqui, por ocasião do dia 19, pedi para ele, olha, eu quero uma quadra poliesportiva para lá. E aí ele disse, apareça em Teresina. E fui lá fazer uma visita, agradecer a ele a atenção, votei nele para deputado federal, na reeleição dele de 2010, então me senti muito à vontade, fui muito bem recebido. Falei da questão do transporte, cobrei também, deputado, transporte escolar do Estado, principalmente na zona rural, ele disse, olha, nós já estamos resolvendo o problema, pagando essa coisa toda para... Enfim, fiz a minha parte, é isso que eu quero fazer, Thiago, é isso que eu quero fazer, você, Parnaibana, é isso que eu quero fazer durante todo o meu mandato. Eu já venho fazendo isso, né? Você me acompanha... Eu já venho fazendo no rádio, agora a sensação é nova, é com o compromisso mesmo, o compromisso de político, pago pelo povo, a partir de janeiro você paga para o povo para fazer isso. E aproveitei e fui até a Câmara Municipal. Bom, a gente até tem imagens aí, não sei se já dá para mostrar as imagens, imagens aí da recepção, ali é o presidente da Câmara, Edvaldo Marques, também do PSB, também do PSB. Como é que é o trabalho já intensificado lá dentro desse plenário da Câmara em Teresina, a sessão ordinária continua aprovando aí os requerimentos da população, Carlos? Olha, eu tinha assistido há uns 10 anos, eu assisti uma ou duas sessões aqui em Parnaíba, mas eu e a sessão da Câmara Municipal de Parnaíba falam de marasmo total, essa coisa toda. Eu aconselho meus colegas eleitos agora, primeira legislatura, vá a Teresina assistir uma sessão, eu fiquei maravilhado, eu vim esperançoso, eu sou otimista, eu vim esperançoso. Duas horas de sessão, de sessão, das 11 às 13. Foi assim, duas horas de relógio, eu cheguei e era 15 para as 11, fui para lá, sentei, enquanto a sessão estava acontecendo. Olha, pronunciamento, debate, votação de requerimento, votação de projeto, debate sobre apartes, eu fiquei bastante esperançoso e eu acho que a gente tem como fazer isso aqui. Para se entusiasmar também. Entusiasmei, inclusive, conversei com, aí fui ao gabinete do Coronel Edvaldo Marques, presidente da Câmara, foi comandante da Polícia Militar, do 2º Batalhão aqui na época, major. Foi ele que implantou aqui o conhecido Comando Delta, naquela ocasião. E hoje é vereador de Teresina reeleito. E aí ele me mandou um convite, me deu o cartão e me mandou um convite para um seminário que vai ter, que vai acontecer entre os dias 26, 27, 29, 28 de novembro, lá em Teresina, inclusive com autoridades de âmbito nacional para tratar de diversos assuntos. Dentro de um assunto muito importante, a importância da lei orgânica do município e do regimento interno. Isso é muito bom para nós. Eu estou lendo, estou estudando, já estou lendo o regimento interno e a lei orgânica, conheci um pouco, agora estou lendo por obrigação também para conhecer enquanto vereador. Enquanto munícipe, nós temos obrigações, obrigação nesse sentido. Mas como vereador, mais ainda. Então, eu estou lendo e aí ele pediu para que transmitisse o convite aos nossos colegas vereadores eleitos e reeleitos. Eu vou transmitir à medida do possível. Até que o convite vai acontecer com o palestrante do Senado Federal para tratar de diversos assuntos e dentro do tema que eu vou querer estar presente na segunda-feira, o tema de abertura. É sobre a importância do que eu acabei de dizer da lei orgânica do município e do regimento interno, já que estão falando, inclusive, em emendar a lei orgânica, o regimento interno para que, assim, só tenha condição de registro de uma chapa. Isso é um assunto para outra hora que, se possível, nós vamos tratar tanto na imprensa, na TV. há, nesse momento, uma preocupação de muitos, porque não é bom para a democracia, a nossa leitura de que não é bom para a democracia. Imagina uma chapa com 10 pessoas inscritas que só tem 17 para concorrer. Coloca 10 e não tem condição de viabilizar outra chapa, não é? E aí... De fato, fica complicado. Parece até um sistema ali meio que combinado. O jornalista Bernardo Silva escreveu no seu blog e deu um grupo de golpe essa situação. Eu quero crer que seja apenas uma insinuação de um vereador qualquer, mas que a maioria não vai aceitar. Até para que haja o debate salutar, não é? E para que a população sinta segura também, Carlos? Porque eu acho o seguinte, o prefeito, a Câmara Municipal tem 10 vereadores de situação. 10. Não tem como perder a Câmara, a Presidência e a Mesa Diretora. É tão bom ter a disputa, não é? Registrar a chapa de oposição, a oposição marcar. A oposição é bom para a Câmara, é bom para o poder e é ótimo para o povo. Entendeu? Eu queria até aproveitar também, para falar em ótimo, sugerir a Câmara Municipal de Parnaíba, já que eu ainda não sou vereador de mandato, sou vereador eleito, repito, sugerir a Câmara Municipal, muito pouco também, a imprensa tem falado muito pouco, mas eu vou mandar um telegrama na sexta-feira para a Presidente Dilma. como vereador eleito, como cidadão parnaibano, como piauiense, nordestino, como vereador eleito, para que ela não vete, não vete a lei do pré-sal que beneficia os demais estados brasileiros, não é? Como o, já que hoje só Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tiago, o Piauí será beneficiado com 300 milhões de reais a partir de 2013. 300 milhões de reais, 200 milhões de reais só para os municípios. Panaíba terá na sua receita, o prefeito Florentino terá na receita de 2013 mais ou menos um milhão de reais, um milhão de reais a mais. Importante salutar que mais do que qualquer coisa a cidade precisa dessa verba que já bem dito naquela questão do, da região, da localização pertence à União e não apenas a dois estados. Há uma expectativa muito grande desses dois estados poderosíssimos vetar o projeto, vetar o projeto do Congresso Nacional que a presidente Dilma, eu não gosto de chamar de presidenta, que a presidente Dilma vete esse projeto. Eu, como vereador eleito, como parnaibano que sou, vou mandar na sexta-feira um telegrama para ela pedindo que ela não vete porque assim ela está agindo de forma positiva e corrigindo um erro histórico inclusive de três presidentes do Nordeste das últimas duas décadas. Presidente Sarney que nada ou quase nada fez pelo Nordeste, Fernando Collor de Melo também do Nordeste, muito pouco fez pela nossa região e o presidente Lula pernambucano também. E a presidente Dilma fazendo isso ela vai estar corrigindo um erro histórico da nação brasileira para com nós nordestinos. E eu vou fazer um telegrama na sexta-feira já tem um texto simples, objetivo pedindo em nome do povo da Parnaíba do que votou em mim agora eu não sou mais só de 2024 eu sou de 150 mil habitantes representante de 150 mil habitantes representante eleito pedindo para que ela não vete não vete sob pressão alguma do Rio de Janeiro do Espírito Santo dos poderosos que ela corrija esse erro histórico para com o Nordeste o Nordeste brasileiro. Que tanto precisa dessa atenção e desse projeto muito favorável para todas as camadas dos serviços públicos. O Carlos eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Delta Notícias edição noite é sempre um prazer receber uma pessoa que está lutando para que os dias na nossa cidade melhorem e claro iniciativas como a sua de buscar atenção para a saúde que foi até uma coisa bem concordável você que votou no deputado Átila Lira que é o secretário de Educação nada mais justo do que ir lá e pedir a solicitação daquilo que pouco se vê fazer na nossa cidade. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. E com isso eu quero mais uma prova só para encerrar assim que o tempo é curto só para encerrar é uma prova de que eu não vou querer atrapalhar a gestão de ninguém não do Florentino do Chagafone não vou não da Câmara Municipal eu quero é ajudar eu vou ajudar agora eu vou agir eu vou eu vou mostrar entendeu é um milhão de reais a mais eu sou uma gota d'água no oceano mas vou fazer minha parte eu quero que a Câmara Municipal faça agora porque é daqui a 15 dias o prefeito Florentino também faça mande ele que é até partidário da presidente faça um telegrama um ofício eu sugiro até que a Câmara Municipal faça um requerimento desse sentido se todo o país fizer também vai ter um coisa eu vou dizer assim eu sou nordestino eu sou piauiense eu sou da Parnaíba não vete pelo amor de Deus isso será uma reparação histórica e esse um milhão de reais para Parnaíba Tiago vai servir sabe para quem para nós é mais escola é mais um posto enfim muito obrigado eu que agradeço mais uma vez